Sigma 16mm 1.4, uma super lente para câmeras cropada no formato APS-C. Quer saber um pouquinho mais sobre essa lente? Então fica comigo até o final. Eu sou o Breno Sobrim e aqui no canal você encontra on-box, review de produtos eletrônicos e muito mais. E para você que não é inscrito já se inscreve no canal, deixe seu like porque vai rolar muita coisa bacana por aqui. E vamos lá para abrir a caixa dessa super lente aqui, bora lá? Vamos lá para abrir essa caixinha dessa super lente Sigma 16mm 1.4. Lembrando que essa lente é para câmeras cropadas, para sensor APS-C 35mm. Também funciona na full frame, mas elas foram fabricadas especificamente para APS-C. Vamos lá? Vem um manualzinho aqui na caixa. Vou abrir aqui essa caixinha. Está aí, 16mm 1.4 da Sigma. Vem a lente, vem o para-sol, deixar aqui do lado, fazer aqui que vem mais na caixa, não vem mais nada na caixinha. Vamos tirar do plástico aqui. Para-sol que vem no plástico. O para-sol dela é bem bacana. Apesar de ser 16mm, é uma lente parrudinha. Não é tão levinha assim não. Tem um tamanho considerável. O anel de foco dessa lente é muito suave. Esse Czinho é Sigma, a versão contemporânea dela. Tem Sigma Art, Sigma contemporânea. Essa é a versão contemporânea. Tem a versão Sigma Sport, que são as teles. Aqui está dizendo que o filtro ND para essa lente é de 67mm. Marca Sigma. Vamos ver aqui atrás. O anel aqui de conexão aqui na câmera, todo feito de metal. Muito bem construído, muito bacana. Para frente da lente. Top, né? Fechar aqui de novo. Então é isso que vem na caixinha, ó. Vem o manual da lente. Vem o para-sol. E a lente Sigma 1.4, 16mm. Vou fazer uns testes com ela na minha câmera, né? E vou colocar uns vídeos aqui no canal. Para vocês verem como é que essa lente funciona. Tanto para vídeo, quanto para fotografia. Sem dúvidas, essa é uma lente sensacional, cara. Vale muito a pena ter ela no seu Kiver aí de lentes. É muito bom para usar ela no gimbal, para fazer gravação imobiliária. É sensacional. Muito boa. Gostei muito. Está aprovada. E para você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Já deixa o seu like, porque vai rolar muita coisa bacana por aqui. Valeu? Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Fui!